Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mayla Souza. Seja bem-vindo pra esse vídeo. Desculpa o eco, tô numa salinha aqui. Mas, bom, eu queria estar vindo aqui hoje pra fazer aqueles vídeos que vocês já estão acostumados, pra rirem, mas hoje é um pouco diferente. Vocês viram aí que a gente soltou um vídeo essa semana, fazendo teste de fidelidade com a minha amiga. E confesso pra vocês que eu nem queria estar vindo aqui fazer esse vídeo. Eu nem queria estar vindo me pronunciar. Na verdade, eu não queria nem ter postado aquele vídeo. Mas o Mayla falou assim, ah, mas fazer o quê? A gente borra o rosto, a voz e tal. Porque, querendo ou não, é a nossa vida, né? E a gente é figura pública. O que acontece na nossa vida, a gente fala pra vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente inventou de fazer um vídeo. Fazer esse vídeo testando a fidelidade dessa minha amiga. Que, na verdade, eu vou explicar pra vocês. Ela não era minha amiga. Ela era uma conhecida, uma colega. Que era muito rara ela vir em casa, mas tinha amizade com o casal, tinha amizade comigo e tal. E não é que eu confiava 100%, não é isso. E ela não era de ficar socada dentro da minha casa também, não, gente. Eu vi muita gente falando isso que dá. Colocar a gente dentro de casa e tal. Desculpa que o vídeo tá meio mexendo. É que eu não coloquei em tripé nenhum. Eu tô segurando. Enfim. Então, eu e o Mayla, a gente resolveu fazer esse vídeo. A gente pegou ela. Eu achei muito, jurava que não. Que ela ia falar tal. Porque, como ela já foi em churrascos em casa, como ela conhece o casal, ela me conhece. Eu falei assim, ah, não. Ela, óbvio que ela vai falar não, né? Claro, sei lá. Você não espera da pessoa. Você não pode confiar, mas você também não espera da pessoa. E eu realmente não esperei. Quando ele terminou de fazer a gravação, ele me chamou no WhatsApp. E falou assim, Mayla, deu ruim. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, espera que eu tô chegando em casa, eu vou te mostrar. Quando ele me mostrou as filmagens, gente, eu quase caí de costas. Falei, não é possível. Não é possível, não é possível umas coisas dessas. Sabe, eu fiquei assim, sem chão. Nossa, tá um calor. Ainda mais com a sua proposta que você fez. Me dá um... Pode ficar à vontade, de verdade. Um negócio, um calor assim, sabe? Não, pode ficar tranquila, fica à vontade. A gente tá junto. Mano, você tirou tudo, parça. Parça, você tá sem nada, velho. Você é muito... Pode tirar, fica à vontade, pode ficar à vontade. Pode mesmo? Pode, pode. Claro, eu só tô assustado mesmo. Eu não imaginava, né, gente? Que tem pessoas assim, que vai dentro da sua casa, que conhece o casal. Na verdade, no mundo que estamos hoje, é bem provável, né? Eu que não sei porque eu viajei, achando que poderia não acontecer. Mas é isso, ela quis ir pro motel com ele, ela tirou a roupa, se ele não tivesse cortado, falado, não, a gravação, a gravação, ela tinha ficado nua na frente do meu esposo. E deu no que deu, no vídeo que vocês viram, infelizmente. Mas estamos aí, né? Eu não tenho nem palavras pra expressar pra vocês. Nem sei o que dizer, pra ser muito sincera. Mas, eu não briguei com ela, não xinguei, eu simplesmente bloqueei e não deixei ela se justificar, porque não tem justificativa. Não deixei ela argumentar. A única coisa que eu falei pra ela antes de bloquear foi que eu tinha pena dela. A única coisa que eu falei foi, eu tenho pena de você. Porque com esse pensamento seu, você não vai chegar a lugar nenhum. Foi a única coisa. E também não deixei ela responder, já bloqueei. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. A menina queria ir pro motel, ela queria dar o prequito. Ah, eu tenho que dar risada, sabe? Dessas coisas. Por ela, ela tinha ido pro motel, por ela tinha ficado nua, por ela tinha rolado. É que eu tenho sorte que o Marlon, ele é bem foda. Nossa união é bem transparente em questão disso. E ele foi muito sincero, falou mal, aconteceu isso, e eu falei, tá, né? Mas é isso, gente. Aconteceu isso. Vida que segue. Não desejo sorte pra ela. Não desejo sorte, porque mulher que gosta de homem casado é rapariga. Ela tá no lugar onde a convém, né? Enfim. Mas é isso. Tem muita gente achando que é Camila. Camila não é Camila. Se fosse, a gente não estaríamos juntos. A gente tá pra cima e pra baixo, trabalhando junto, gravando junto. Não é Camila. É uma conhecida. Apenas. Tá? E é isso, gente. Pra quem quer ver, né? O que realmente aconteceu. Porque a gente não pôde expor aqui no YouTube tudo que aconteceu. Porque senão a gente iria tomar strike, com certeza. Mas pra quem quer ver realmente o que aconteceu, é só entrar no link. Eu vou deixar o link aqui. Eu tive que pôr numa plataforma onde eu não vou receber strike nem punição. Porque ela realmente ficou nua, né? Só a parte de cima ela tirou. Enfim. Mas é isso. Pra quem quiser ver, a Pathy Faria tá aqui no link. E vida que segue, gente. Bora pra frente. Beijo pra vocês. Continuem acompanhando o Casal Canália. É isso. Até a próxima. Vai beber hoje. Tem que estar preparada. Nossa, eu já quero beber. Tô mal com vontade de tomar uma. Tem uns drinks que eu gosto pra caramba, só que eu não acho ele nem ferrando. Uma vez eu fui... Eu saí com a Mayla, fui num motel. E aí eu achei um gin, mano. Mas um gin muito top, velho. Mas eu não acho um... No mercado, não acho lugar nenhum. Só acho lá. De verdade. Ah, eu já tô, tipo, morrendo de calor aqui dentro. Já dá? Nossa, tá um calor. Ainda mais com essa proposta que você fez. Me dá um... Pode ficar à vontade? De verdade, tá? Um negócio, um calor assim, sabe? Não, pode ficar tranquila. Fica à vontade. A gente tá junto. Mano, você tirou tudo, parça. Parça, você tá sem nada. Velho. Mano, não faz isso, mano. Calma, velho. Calma, velho. Não, não faz... Ué, você não falou que queria? Não, tudo bem. Eu entendi. É que você tá totalmente... Mano, parça. Eu tô fudido, parça. Eu não sei. Por que que você tá fudido? Calma, calma. Por que? O que aconteceu? Não, calma. Calma. Não faz isso. Calma. Por quê? Não, calma. Eu já te expliquei. Mas você que falou que queria. Eu sei. Eu sei. Eu já te expliquei. É que eu tô nervoso e confuso. Eu acho que o meu negócio tá aqui atrás. Não! Para aí. Não faz isso. Não, para. 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 Não, para. Tá dando pra ver tudo, seu. Tudo, 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 tudo. Mas só tá gente dentro do carro. Cara, deixa eu explicar. Não, mano. Você vai ter que pôr a roupa. Põe a roupa, por favor. Põe a roupa. Meu Deus. Eu não sabia. Calma, eu já vou... Você que falou que queria. Tá bom, cara. Eu já desfalei, mano. Eu tô me sentindo desconfortável. Não tá legal. Isso vai dar problema pra mim. Vai dar problema pra você. E isso daqui era só um teste de fidelidade, mano. Mas ela tá ciente. Esse bagulho vai dar merda. Sim, vai dar merda pra caralho. E com certeza já estravou a amizade. Meu Deus.